O lote 7 é o J.A. Retosso, filho do Equador de Santo Edivídeo e do J.A. Capitulo. Ele é próprio irmão do J.A. Mate Amargo e do J.A. Impulso. Só isso já diz tudo, né? Eu acho até que falta espaço para falar de tantas conquistas, tantas vitórias que tem nessa família dele. Mas é só dar uma folhadinha nos catálogos dos últimos dois ou três anos e olhar a genealogia dos premiados que vocês vão entender a importância que a origem e a família desse potranco tem. Acho que ele é muito indicado para quem quer colocar na sua criação selo racial, função, qualidade, morfologia, harmonia e também tamanho. Ele é um cavalo muito bem estruturado. É uma oportunidade ímpar.